Bom, vamos lá no Evangelho. Jesus é muito polêmico. Jesus, antes de ser Deus, ele quis ser humano. E ele quis deixar para nós charadas, quis nos deixar pegadinhas para que a gente entendesse realmente o que é ser humano e desejar o divino. Ele não falou fácil, não. E ele também não era pouca coisa, não, porque naquela época, quem ensinava, quem falava na sinagoga, era uma pessoa de linhagem. Eram pessoas estudadas. Jesus falava no mínimo duas línguas, porque ele ensinava na sinagoga. Então, quando aqueles judeus recebiam Jesus na sinagoga, devia juntar muita gente, porque Jesus era um homem polêmico. Ele falava as coisas. Ele falava o que sentia e o que um Deus sente em favor de nós, sempre é coisa muito boa. Jesus estava no meio daquele povo lá. Devia estar a gente espremendo aquela sinagoga que Jesus falava, devia ser talvez até menor do que essa igreja. Seria no máximo isso aqui. Não, não, não. Não eram sinagogas pequenas. E como Jesus polemizava tudo, as coisas, juntava de gente na sinagoga. Era gente saindo do ladrão. Não me ligaram a confusão toda? Chegaram perto de Jesus, falaram assim, A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te esperando, querendo falar com você. Bom, tem duas coisas aí muito importantes. Primeiro, eu duvido que Nossa Senhora ia mandar um recado desse para Jesus, a Maria Santíssima, aquela que ficava escondida nas coisas, aquela que ouvia, aquela que assimilava as coisas do Cristo. Por que que ela ia interromper um discurso de Jesus para chamar ele lá fora? Né? Fica meio esquisito. E depois, é aquela coisa que todo mundo pega aí, que Jesus tinha irmãos. Eu já vi gente falando por causa desse negócio que Jesus tinha irmãos. Porque a sua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Ora, não adianta falar, porque a pessoa quando está induzida a um erro, ela vai produzindo cada vez mais fermento. por isso que Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus não tinha irmão de sangue. Não tinha. Ele tinha muitos parentes, ele tinha primos, ele tinha pessoas que viviam com Nossa Senhora. Ele tinha parentesco com muita gente, porque Jesus não era uma pessoa única. mas, irmão, se ele estivesse realmente irmão, tem um tem um porta-voz judeus que era do lado dos romanos, chamava Flávio Joséfo. Ele teria falado, porque ele falou gatos e lagartos de Jesus. se não falou que ele não tinha irmão, porque ele não tinha irmão. Né? E Jesus saiu com uma que deixou a pessoa embaralhada. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Negócio baralha a cabeça da pessoa. Porque ele não estava preocupado em acusar irmão nem mãe. O que ele quis dizer? Mãe e irmão, que são seus parentescos mais próximos, nós devemos ter com a igreja, com a nossa salvação. cada um de nós somos um projeto de Deus. O nosso pai é o pai que está no céu. Sem fazer pouco caso dos pais biológicos, mas o primeiro pai é o que criou o primeiro. É o pai que está no céu. Então Jesus foi claro. Quem é minha mãe? Quer dizer, quem me dirige? Quem me ensina? Ele não estava falando de Nossa Senhora, porque ele sabia que Nossa Senhora não estava lá fora chamando ele coisa nenhuma. E quem são meus irmãos? Meus irmãos são aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, se nós procuramos procuramos fazer a vontade de Deus, que são mandamentos simples, sem problema nenhum, vocês podem ter certeza que vocês são pai, mãe e irmãos de Jesus. É isso que ele quer. Ele não quer nada diferente. Ele quis nos mostrar para os séculos vindouros de que nós temos que ter em primeiro lugar a nossa salvação porque nós somos um projeto de Deus. Nenhum é igual ao outro. E se Deus tem um projeto para nós, esse é meu pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, é aquele que faz a vontade de Deus. e ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Não tem nada a saber se Jesus tinha irmãos, se Jesus, se Nossa Senhora estava chamando ele, isso é coisa que não entra na história divina do Evangelho. Não tem nada a ver. Jesus quis nos dar uma ideia de que a supremacia de Deus é muito maior do que uma mãe e do que um irmão. é isso que ele quis dizer. Muito simples. Muito simples. Para com essas bobagens de achar que Jesus tinha irmão, mesmo que tivesse, o que nós temos com isso? Nós não temos nada com isso, não é? Mas, historicamente, está mais que provado que ele era filho único, não é? Pelo que aconteceu com Nossa Senhora depois, depois que ele foi crucificado, a gente sabe que ela só tinha um filho, ela não tinha mais nenhum, porque senão o outro filho iria tomar conta dela. Eu não sei se vocês sabem, mas depois da crucificação, Nossa Senhora ficou jogada na rua. Ela não tinha direito nem de entrar na casa dela, porque era confiscada pelo poder romano. se ela tivesse um filho a mais, dois, três, quatro, eles iam tomar conta dela. Tá bom? Então fica esse recadinho de ver. Para que essas bobagem que Jesus tinha irmão que não tinha não.